Controle de pragas. O que é e para que serve? As pragas urbanas se adaptaram facilmente aos ambientes e à rotina agitada das cidades. Diante disso, é muito comum que se tenha a presença desenfreada dessas pragas. Após o diagnóstico inicial, então é desenvolver o plano de ação que se trata de um planejamento de medidas preventivas e ações de controle corretivo, com ações de curto e longo prazo, que levam em conta todos os aspectos ambientais. De saúde e segurança, dos processos produtivos, dentre outros. Prestamos os serviços de controle de pragas em áreas residenciais, comerciais e industriais. Hoje somos a empresa melhor avaliada no nosso segmento do Guga, no estado do Ceará. Para contar com o serviço de controle de pragas da Controler, basta entrar em contato com o time de vendas pelo WhatsApp DDD85. Vamos lá!